Música Creio que é impossível falar de santificação sem falar da graça, sem falar do evangelho. E o evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Nós não temos outra mensagem para pregar, porque a obra que Cristo fez na cruz é que muda o coração do homem. A obra que Cristo fez nas nossas vidas é que pode nos levar a uma vida de santificação. Alguém já disse que a santificação é a justificação sendo levada a sério. A obra de Cristo não parou na cruz. Ele ressuscitou e nos deu da sua própria vida para que nós pudéssemos viver em santidade. Andar em santidade. Isso gente, é por meio da graça. A graça que vai favorecer tudo isso.